Oi, pessoas e pessoas desse mundão de Deus. Pois é, gente. É com muita alegria, muita satisfação que a gente vem aqui novamente. Gente, passando para lembrar vocês, né? Dizer para vocês que essa semana não foi uma semana fácil de passar, não foi. Eu pensei que fosse, que seria, né? Tudo que o médico me disse realmente tem acontecido. Tudo que ele disse. Estou de repouso ainda, permanecerei de repouso até a próxima... Próximo dia do tratamento, que ainda é em março. Mas... É que está fácil fazer repouso agora, né? Porque é inverno. E também estamos de... Look down. É. Então, não tem para onde a gente ir, sair para quê, né? Também não aguento ficar muito tempo em pé, nem muito tempo sentada, nem muito tempo deitada. Tenho que revezar. E... Então, eu quero dizer para vocês, né? Que façam o exame, previne-se, cuide-se. Gente, se você não cuidar de você, quem vai cuidar, né? Esse tipo de doença, eu jamais imaginaria ter no meu corpo, né? Com a minha idade. Então... É... Eu sou muito consciente quanto a isso, porque... Minha mãe... Quando... Minha mãe deu no útero, né? E teve que tirar o útero, minha mãe tinha 27 anos. 27 anos. Éramos... Batatinhas. Quando a minha mãe deu... E... Então... Como se diz? A minha parte... A minha parte de... Genética... A parte genética é muito forte para o câncer. Mas eu nunca imaginaria que eu daria, né? Embora... É... Era uma probabilidade muito grande. E essa probabilidade... Se você tem na sua família... Né? Ou teve... Isso conta muito. Pelo menos aqui é a primeira coisa que o médico pergunta para a gente. Até a terceira geração. Ele pergunta. Então... Se você tem algum caso ou teve... Ou teve algum caso na família... Espero que se teve... Que tivesse curado... Faça mais um motivo para você fazer o exame. Ele não demora. É um pouquinho desconfortável. Mais a questãozinha assim de... Tchic, 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 tchic... Já tá. É... Ele não demora nem cinco minutos, gente. O médico colocou lá... É uma coisinha muito simples de fazer. É desconfortável? É... Porque é igual eu disse no outro vídeo... Mexe na região... Íntima da gente. Então, acaba por tornar-se desconfortável. Mas... Ele vai prevenir... Prevenir... Né? Que... Você... Tenha... Porque se você tiver... Você vai correr atrás... É... De um tratamento. Se você não tiver... Parabéns... Para o ano seguinte... Você faça novamente. Né? Porque ele tem que ser feito todos os anos. Então... Passei para... Para... Lembrar vocês... Né? Para dizer vocês... Que faça o... O exame preventivo do Papa Nicolau. É... Vou... Estar... Fazendo vídeos sobre... Sobre esse caso... É até... Eu me curar. Espero que não demore. Pois bem. Então... É... Assim que... Que eu me curar. Né? Aí a gente... Faz um entretenimento. Alguma coisa assim. Né? Com vocês. É... Algumas... Algumas dúvidas, né? Que muita gente tem também. Também pode ser sanadas. Mas... É... Gente... É... Para não estender muito o vídeo. Faça... O exame... Do... Papa Nicolau. O exame da prevenção do colo do útero. Não espere... Não espere sentir dor. Porque... A partir do momento que você sente dor... É porque o câncer já não é do bom. Porque o câncer... Ele não tem dor. Né? O meu... Não senti nada. Foi igual eu disse para vocês. Mas porque foi no início. Está na fase 2. Se estivesse na fase 4... Estaria sentindo muitas dores. Muitas. Mas... É... Tudo que é no início tem cura. Né? E se você... Descobre no início... Que você está com isso... Você... Vai ser curado em nome de Jesus. Então... Previne-se. Cuide-se de você. E... É isso, gente. Um beijo. Grande. E... Que Deus os proteja. Sempre.